Olá pessoal, tudo bem? Mário Wiener, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui, por fazerem parte, tá bom? Gente, nesse vídeo aqui, no vídeo de hoje, a gente vai responder a questão do Marcelo Falcone. Marcelo Falcone é aqui de São Paulo mesmo e ele está perguntando sobre máquina de milkshake. Ele pergunta, eu preciso de uma máquina de milkshake para trabalhar na loja? Marcelo, pelo que eu entendi do contexto dessa pergunta dele, ele está se referindo realmente a uma máquina de milkshake, não é nem ao batedor de milkshake, ele está falando de uma máquina. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, esse lance de máquina de milkshake, tá? O que eu já adianto antes de começar é que não existe máquina de milkshake, tá bom? Então vamos lá, bora para o vídeo, vamos responder o Marcelo. Então, Marcelo, quando a gente fala de máquina de milkshake, né? Eu já tive acesso a alguns equipamentos, né? Que o pessoal disse ser máquina de milkshake, mas vamos partir primeiro para o conceito do produto, tá? Então, para responder o Marcelo aqui de um jeito mais preciso, vamos partir primeiro para a característica do produto, tá? O que é o milkshake, né? O milkshake, ele é o sorvete batido. Então, você vai ter o sorvete na consistência do sorvete, então isso é muito importante, né? Para você ter um produto de qualidade, quando a gente está principalmente em se falando de milkshake, você precisa ter um produto que foi batido, né? E o sorvete, o lácteo ali, ele foi batido na consistência do sorvete, tá? Então, não é só porque o sorvete é uma bebida, entre aspas, vai? É que ele tem que estar líquido. O sorvete, o milkshake, ele é feito com o sorvete batido, e esse sorvete, ele precisa estar na consistência do sorvete para você ter um bom milkshake dentro do padrão, dentro do que é esperado por todo mundo que consome esse produto, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa, conceito do produto. O que é o milkshake? Sorvete, na consistência do sorvete, batido e saborizado ali com cobertura, cobertura premium, chocolate, algum confeito, enfim. Isso é o milkshake, certo? Essas máquinas de milkshake, as primeiras máquinas que eu tive acesso com o pessoal dizendo que era a máquina de milkshake, são máquinas que produzem um... Onde você coloca a calda, ela produz um produto ali que não tem consistência de sorvete, não é aquele produto cremoso, assim, aquele produto que você consegue fazer uma casquinha, por exemplo, o produto sai mais líquido, né? Então, eles vendem isso como se fosse uma máquina de milkshake, porque sairia já... tipo, não precisaria nem bater, vai, praticamente. E se você bater, ele vai ficar mais líquido ainda, ou seja, vai ser tudo menos milkshake. Eu já conversei com um cara grande aí, do setor fabril de máquinas, e ele disse que essa história de máquina de milkshake começou com um equipamento que deu errado. Então, por exemplo, o equipamento que deu errado, ele não refrigerava direito, não dava consistência ali nos cilindros, e aí o pessoal pegou e para desovar, né, para desovar aquele lote que tinha sido produzido, adesivaram lá, fizeram uma campanha, um marketing, adesivaram como máquina de milkshake. Por quê? Porque o sorvete não dava consistência, então a pessoa tirava o sorvete ali, ele estava mole, né, então saborizava, batia e vendia como milkshake, porque ele estava gelado, mas não estava na consistência do sorvete, tá? Então, o que acontece? Ainda hoje eu vejo, muita não, não tem muita oferta, mas de vez em quando a gente vê aparecer alguém vendendo, ou alguma empresa vendendo uma máquina, dizendo que é máquina de milkshake, tá? Mas é o que eu sempre falo, para todo mundo que me pergunta, Milkshake é o sorvete, na consistência do sorvete ali, sorvete mesmo, batido, né, e sair saborizado ali de acordo com a receita, de acordo com o modo de preparo. Se você pega um produto, tira da máquina ele já líquido, e você ainda vai bater ali no mixer para fazer uma mistura, ele vai ficar mais líquido ainda. E quando a pessoa vai tomar aquilo, vai ter a sensação de estar tomando um lácteo gelado, não vai ser um milkshake, né? A pessoa não vai ter a experiência de estar tomando realmente um milkshake. É como se ela estivesse tomando, sei lá, um lácteo gelado, vai ser. Então, enfim, você descaracteriza o principal ali, o principal gerador de venda e de gancho que fideliza as pessoas. Quem consome milkshake, o cara consome sempre. Então, o cara começa a gostar de milkshake, ele vai na sua loja, ele vai consumir sempre. Você fideliza muito rápido e, se você estiver trabalhando direito, você vai fidelizar fácil a venda do milkshake. Só que ele tem que ser feito dessa forma. Tanto que aqui, na rede, eu já dei alguns exemplos de loja minha, que a gente pegou e, usando máquina de média produção, quando tem uns picos, a gente vai e congela uma quantidade razoável de produto para bater o milkshake quando dá aqueles picos, né? Porque o milkshake é o que zera mais cilindro de máquina. Chega lá três pessoas, você pega uma máquina de média, chega três pessoas na loja, pede um copo de 500, zerou um cilindro. Então, tem algumas lojas que eu faço isso. Algumas não, só a do Village, né? Que eu faço isso para, justamente, ganhar tempo e ganhar autonomia da máquina. Então, quando dá aquele pico, vai fazer milkshake, já pega daquele que a gente tirou da máquina, pega lá como se fosse um sorvete mesmo de massa, e bate, e dá certo, o resultado é o mesmo, porque você tem um produto ali que é sorvete e que está na consistência do sorvete. Ele vai estar no freezer, não pode, claro, deixar o freezer muito, para congelar muito, ele tem que estar cremoso ali. Aí você vai pegar o sorvete na consistência do sorvete, cremoso, e vai bater. E você vai ter um resultado excepcional, sim, tá bom? Agora, máquina que solta aquela água ali, aquele negócio líquido, para você ainda saborizar e bater, não é milkshake, tá bom? Enfim, se você quiser entender, para entender como máquina de milkshake, entenda o batedor, o mixer, que é onde você vai pegar, tirar o sorvete, colocou o sorvete ali no copo, bateu no mixer, né? Colocou os ingredientes e fez ali a mistura no mixer. Isso é um milkshake, tá bom? Agora, máquina de milkshake, Marcelo, não precisa, tá? A sua loja precisa de uma máquina de sorvete, que a gente geralmente indica de acordo com o seu ponto comercial, para ver ali qual é a demanda que você vai ter. Um batedor de milkshake, que é o equipamento mais barato, você vai custar... Batedor de milkshake hoje vai custar aí entre R$800 e R$2.500, tá? Muito equipamento bom tem. O que a gente usa, que vocês sempre veem nas nossas lojas, vende no treinamento, é um equipamento... Não é um equipamento que tem em lojas para vender. É o hélio que monta para a gente, exclusivamente ele monta para a gente. É um batedor de bancada com proteção contra espirro. Ele está custando hoje, se eu não me engano, R$1.250, tá bom? Então, é isso. Se você quer usar o termo máquina de sorvete, então, a máquina de sorvete seria o batedor, tá? Porque é uma máquina para tirar o produto já na líquida ali, ou como um milkshake, não existe. Ou, se existir, você não vai estar fazendo um produto dentro do padrão, como deveria ser, tá bom? Então, Marcelo, muito obrigado, Marcelão. Espero ter respondido a sua questão. A gente está à disposição aqui. Agora a gente já voltou para uma agenda mais calma, já terminou o congresso, terminou o recesso, aí é toda a parte de final de ano, é aquele caos do final do ano e do começo do ano, já passou. Então, agora a gente vai partir para implementar tudo o que foi planejado no congresso, e toda a agenda de 2024 para mais sorvetes, a gente vai começar a botar em ação, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado por estarem aqui. Curte esse vídeo se você curtiu, se o conteúdo foi relevante para você, se fez alguma diferença na sua vida. Curte, compartilha, mostra para quem você acha que pode se interessar e vamos que vamos. O ano começou, agora a gente tem que botar as coisas para andar. Tchau, tchau. Boas vendas.